Com 66 anos, o Hélio recebeu a notícia de que teria um filho. O senhor nunca teve filho, né? Não, eu não, a mulher que teve. O suposto filho seria o Winson, que hoje tem 39 anos. No documento, ele nunca teve o nome do pai. Isso porque a mãe dele teve um envolvimento bem rápido com o seu Hélio. Descobri que eu estava grávida e aí ela ficou com, tipo assim, vergonha, não sei, de procurar nova demais, né? Acabou que o tempo passou e ela sempre falava se eu queria procurar, né? E eu não, ela ficava assim meio cismada, meio com vergonha. O Winson sempre soube da existência do seu Hélio, mas nunca conseguia encontrá-lo. Já o seu Hélio sequer sabia da existência do suposto filho. Essa reviravolta na vida do seu Hélio aconteceu há cerca de dois meses, quando uma enteada dele encontrou com a irmã do Winson. E aí ela fez essa ponte. Seu Hélio, como que o senhor se sentiu? Como que ficou o coração quando ficou sabendo da existência? Dúvida sim, mas eu pensei, mas será que é e não é? Depois foi apresentando, a gente foi encontrando, assim, então, parece que é verdade, né? Ah, mas eu tô feliz demais, tem um herdeiro na vida que só pode, né? E vocês estão se entendendo? Você viu que tem muita coisa parecida? Pelo jeito, eu vejo não dá certo, só conhece, ele gosta de pescar. Aí, né, eu acho que sim. Hélio e Índison, pode vir aqui, por favor? Bom dia. Bom dia, pode sentar isso, seis, dois, um, quatro. O material genético dos dois foi colhido e passará por análise. Mesmo não tendo a participação da mãe, se houver necessidade, a gente entra em contato com ela pra liberar o resultado mais rápido. Seu Hélio, colheu aí tudo direitinho, sangue, como que tá o coração agora? Batendo forte. Tem certeza de que ele é? Não, satisfeito, viu, que eu ter... Que seja, é verdade de ver esse caos nosso aqui, né? Winson, você quer que ele seja seu pai? Quero, sim. Enquanto o resultado não sai, seu Hélio e o Índison vão descobrindo que os dois têm muito em comum. Muito mais do que imaginam. Ele gosta de pescar, eu gosto. E torce pro Goiás, eu também. Pelo menos o churrasco, quando tiver jogo do Goiás, tá garantido. Pelo menos não vai ter briga por causa de futebol, né? O seu Hélio tá aqui, tudo bem, seu Hélio? Boa tarde pro senhor, tudo bem? O Cairo do Laboratório Biocroma, boa tarde, Cairo, tudo bem? O seu Hélio, me conta o seguinte. O senhor tem 66 anos. Isso, em 28 de setembro passado. 28 de setembro passado. E agora, tem quanto tempo o senhor conhece o Whinson? Pequeno, eu estou com 42. Ah, o senhor conheceu ele pequenininho? Pequeno. Mas nem imaginava que o senhor poderia ser pai dele? Agora que eu fiquei sabendo. Como é que foi a história do senhor com a mãe dele? Ah, nós teve... Foi namoro rápido? Foi, foi namoro rápido. Eu saí pro interior pra trabalhar, eu era carpinteiro, né? Aí depois... Aí sumiu? Sumiu, é. Então o senhor sabia do Whindersson, mas não sabia que poderia ser seu filho? É aquilo. Não sabia, não. Agora, foi uma enteada do senhor que acabou trazendo essa história? Descobri, né? Aí eu queria fazer o DNA, mas foi, né? A senhora acha que o senhor se parece com ele ou não? Ah, tem um tipo assim, mas... Agora, a mãe dele procurou o senhor na época ou não? Não. O senhor não sabia da gestação dela? Tem motivo, causa por ela, mas não tem que saber. O senhor tem outros filhos? Não. Não tem? Tem enteada. Tem enteada, né? É. Então se o exame comprovar, seria o seu primeiro filho? É. Olha aí. Deus ajuda que sim. O senhor quer ser pai dele? Vai, tranquilo. Estou torcendo. Já está sendo, né? Cairo, nesse caso aí, a gente viu ali que a Aline falou, não teve a participação da mãe, né? Mas pelo fato de ele ser do sexo masculino, é mais fácil, né? Não, tranquilo. Mesmo que fosse do sexo feminino o filho, não teria problema. Daria mais trabalho, mas sairia o normal, né? Não, praticamente as mesmas dificuldades. As mesmas dificuldades. Então, esse exame aí é para saber se existe ligação genética entre os dois. Exatamente. A gente analisa o vínculo. Se não for também, você fica amigo mesmo. Já fica amigo. Torcedor do Goiás, gosta de pescaria e pronto, né? Precisa de mais o quê? Precisa de mais o quê, né? Aqui está o resultado. Está bom demais. O senhor gosta de uma pescaria, então? Gosto. Eu já pesquei lá no Crixá Sul. Já foi lá no Crixá Sul? Já, vixi. Você acha que o cara tem cara que gosta de pescaria ou não? Tem, hein? Olha, agora, como é que é, aos 66 anos, descobrir que o senhor pode ser pai desse menino? Como é que é? 66 anos, tem um rapaz ali que pode ser seu filho. Pois é, e aí já tem o herdeiro, né? Não, o senhor não tem filho biológico, né? Não, não tem, não. Que foi o primeiro aí. Agora, e a mãe dele? Qual que é a história que o senhor tem da mãe dele? Não, ela está... Ele está em... Morando aqui perto, parecida, né? Aham. E a mãe dele? E a mãe dele está em Belavista. Mas o senhor nunca mais encontrou com a mãe dele? Não, não, não. Foi namoro rápido? Foi. O senhor está casado hoje? Não. Eu fui enrolado uns 30 anos com essas 20 anos, mas a minha mulher faleceu até uns 11 anos. É. Agora, na época, você chegou a gostar da mãe do Whindersson? É muito. Aí não deu certo por quê? Ah, eu queria fugir com ela. Eu comei as malas, tu despreiado o ponto lá, não foi, aí depois a gente... Ah, não, só lembrando pra você... Ela ainda quer casar. Só pra você que é dessa geração, não sabe o que é isso, porque antigamente os pais eram bravos, né? Certo. Os pais eram bravos, e aí se fugisse tinha que casar. Pois é. Aí só queria fugir com ela pra voltar e casar. Mas aí ela não foi. Ela não foi. Eu esperei ela no ponto, é assim. Ah, você chegou a combinar. Combinar. Levou mala e tudo? É. E ela não foi, mas aí todo mundo... Mas era um ponto de ônibus, o que que era? Era num boteco, lá num bairro, lá no Crimeia Leste. Aí vocês iam sair de lá do boteco e iam fugir? É. Pra rodar o viário e... Iria pra onde? Vai. Eu sou carpinteiro, aí no... Só que é um lugar aí que eu vou ficar pra lá mesmo. Mas depois... Depois, como ela não apareceu pra vocês fugirem, aí o senhor não teve mais contato com ela? Aí teve, assim, mas é... Depois que ela foi pra piracanjuba, depois que ela piracanjuba, aí ela arrumou um velho lá, o velho já morreu. Agora tá em dela vista. Aí não teve encontro mais, não. Posso fazer uma pergunta... Não sei, desculpa, gente, a minha pergunta. O senhor tá viúva, ela também. Se caso o exame comprovar que o senhor é pai desse menino, o senhor acha que poderia ter uma aproximação desses dois lá? Só ela que sabe. Da sua parte, teria, né? Vai, tranquilo, vai, vai. O senhor gostou muito dela na época? Estou sozinha, vixi. Ela tinha que idade na época? 42. Não, na época lá, quando o senhor conheceu ela? 30, conheci, 30 e pouco. Não, não. Por exemplo, hoje o senhor tem 66, o senhor tinha que idade na época quando o senhor namorou com ela? Ah, 43 anos, uns 29, 30 anos, por isso, hein? É. Agora, olha, o senhor, tem a imagem, coloca a imagem aí, Elias, do Whindersson. Será que isso se parece ou não? O senhor acha que isso se parece ou não? Olha o Whindersson. Tenta segurar a imagem dele e divide aqui. Tem como fazer, Elias? Olha aí. Eu fico pedindo umas coisas aqui que não dá combinada, né? Vamos lá. O senhor acha que o senhor se parece com ele? Ele parece com o senhor ou não? Parece um pouquinho, sim. Pera aí. Aí, fica paradinho aí. Fica paradinho aí. A testa, sobrancelha, boca. Dá um sorriso aí pro senhor ver se parece com ele. Parece? Ih! E aí? Tem gente que falou assim, depois ele falou, não é seu filho. Pois é. Tenho certeza. Algumas pessoas falaram que nem precisavam de DNA. Não precisa nada. Do jeito de DNA. Não, mas... E o que que ele fala sobre a... O que que a mãe contava pra ele? Aí ele perguntava pro pai dele. Aí ela falou que era eu aí. E aí? É por isso que a enteada acabou fazendo a... É. Então faz o DNA agora, é. Foi bom demais. Não fui amigo nenhum jeito. É. Então é o seguinte. Vamos tirar essa dúvida? Vamos. O senhor quer ser pai desse menino? Tranquilo. O senhor tá preparado para o exame falar que o senhor não é o pai? Tô preparado. Como é que é de repente assim? Se o exame falar que o senhor é pai. Aí o senhor com 66, ele já tá crescido, já tá adulto. Tá com 42, 43 anos. Tá nessa faixa aí. Como é que é descobrir um filho aos 40 e tantos anos se o exame é positivo? Aí paga o ganho, a parceria, leva e vai pra casa. Aí vai morar lá em casa. Ah, já quer levar. Já tá bom aí, né? E vai ser alto as pescarias. É, e já tem um herdeiro já, né, na área. Ele tem filhos? É, ele tem casado. Eu sou avô já. Mas o senhor nem sabe se o senhor é o pai? Pois é, mas eu tô falando assim, se for, ele tem... Já vai ter neto já. Ah, já é casado. Tem um filho e neto junto já. Mas assim... Ela era todo mundo, como se diz. O senhor criou muita expectativa para isso? O senhor pode... É o pai dele ou não? Eu acho que sim. Quantos por cento o senhor acha que o senhor é o pai desse menino? Ah, uns setenta, setenta... Setenta por cento? É, essa é quase. O senhor tá preparado para o resultado estar ali? Tô, tranquilo. Inclusive, para ser negativo? Pode ser. Não tem nada não. Nós é amigo mesmo dele. É? Até eu vou para o Britânia agora, dia 11 agora. Vou até chamar ele para a ilha. Mesmo se não for... Ah, se for filho ou não for... Não, peraí. Você vai me contar essa história. Peraí, peraí. Você vai me explicar. Pera só um minutinho aí, ó. Segura aí. Eu vou só chamar o intervalo comercial rapidinho aqui, quando eu voltar, nós vamos saber se o senhor Hélio é ou não é pai do índice, que se for ou não for filho, já tem pescaria marcada para a Britânia, viu? Então, logo depois do intervalo comercial, a gente traz o resultado para você. De volta, de volta aqui no Balanço Geral, no quadro DNA Hora da Verdade, para você que tá ligando a TV agora, o senhor Hélio é o seguinte, e o papo aqui no intervalo tava bom. Posso contar aquelas histórias? Posso contar? Tranquilo. Tem problema não? Não, tem não. O senhor Hélio, ele tinha ali 23, 24 anos mais ou menos, né? 25, até 25. É por isso. É, aí ele conheceu uma mulher, a mãe do Whindersson, que vai aparecer na imagem aí, e eles tiveram um envolvimento. Só que aí ele, carpinteiro, foi pra um lado, ela foi pra outro, chegaram a marcar de fugir, o senhor foi lá com a malinha, lá pro crimeia, pra pegar o ônibus e ir pra outra mulher, mas ela não foi. Não deu certo, ela não foi, hein? Só que aí o seguinte, uma enteada do senhor Hélio acabou localizando e tendo contato com o Whindersson. O senhor Hélio já conhecia o Whindersson, e eu fiquei matutando aqui, como que ele já conhecia o Whindersson, aí... Posso contar mesmo, Luiz? Pode, pode contar, tranquilo. Ai, 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 ai. Não vai dar problema pra mim não, né? Não, tá não, é que é isso. A mãe do Whindersson era casada na época. Então quando o seu Hélio teve um relacionamento com ela, ela era casada. E o marido dela era amigo do seu Hélio. Inclusive, reunia pra cantar umas modas lá, né? Do Triu Paradura. Canta uma música que vocês cantavam lá na época. Qual que era? Hã? Lembra um trechinho de uma música que vocês cantavam na época lá? Piano Barreiro, né? É, canta um pedacinho, qual que você mais gosta? É o Socapilão. Como é que era? E ele era o primeirinho e eu era o segundo, né? Pois é. Aí, o seu Hélio acabou se envolvendo com a mulher do amigo de cantoria dele. Só que aí cada um seguiu pra um lado, né? O senhor nem ficou sabendo que ela tava grávida depois que ela não foi lá na fuga, não, né? Não, eu fiquei sabendo que ela tava grávida, mas... Mas deve ser do Edson. Mas nem eu chamava Edson, né? Só que aí, né? Que nada, Edson. O amigo do seu Hélio, marido da mãe do Whindersson, ele já é falecido. E agora surgiu essa dúvida. Será que o Whindersson é filho do seu Hélio ou filho... Do Edson, né? Do Edson. É. Eu quero saber, se for meu, mal demais. Não foi amigo, nem o jeito, não precisa ter sido. Ele, o que ele acha? O que o Whindersson faz? O Whindersson é o que procurou mais. E ele que tá mais interessado em saber. É. Aí eu também, eu já fiquei sabendo, agora eu também tô querendo. Coração aguenta o resultado aí ou não? Hã? Coração aguenta o resultado? Vixe, tranquilo. Cairo, Ceciliano, do Laboratório Biocroma, vai dizer pra gente. Se o exame der positivo, aí o seu Hélio é o pai do Whindersson. Se der negativo, se o exame falar que o senhor não é o pai, aí o pai dele pode ser... É o Edson mesmo. Aí é o Edson mesmo. O Edson. Que nada é Edson. Cairo, dá notícia pro seu Hélio. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Hélio Elias de Assis, é o pai biológico do filho investigante, o Whindersson. Pô, Grônio. Parabéns. Boa. O senhor é o pai. Agora eu tô herdeiro. Agora eu tô herdeiro. Ó, o Caio vai passar pro senhor o resultado do exame. Não, tudo bem. Não, agora eu tô tranquilo. Agora o seguinte, agora pescaria de verdade. Será que ele já vai pra Britânia com o senhor? Já vou ligar pra ele hoje. E não sei se dá onde tá o nome do Edson? Ah, devo tá, né? Que é o Wilson. Não sei se tá o sobrenome do Edson. Agora se não tiver, né, Caio, ele pode com esse exame, pode pedir. Pode, né? Só entrar em contato com o advogado que ele faz todo o processo pro senhor. Boa sorte. Parabéns. Então tem o herdeiro aí. O senhor tem o herdeiro agora, né? Parabéns aí, viu? Caio, obrigado, viu? Eu, Caio, obrigado. Parabéns, viu? Um abraço. Pode sair por aqui. Obrigado, viu? Olha aí, resultado positivo. Olha aí, ele tá comemorando aqui, ó. Eu vi é grandão. Grandão, né? Olha aí, ó. Não, ele jogou no Goiás. Aí jogou no Goiás? Ó, jogou no Goiás. É jogador de futebol. Os dois são torcedores do Goiás. Os dois gostam de pescaria. E quem sabe... Quem sabe talvez tenha até um... Não lembre, né? Já que a mãe do Edson é viúva. Quem sabe aí não retoma, né? Você também tem uma história que depende aí de um exame de DNA. Gostaria de fazer o exame. Sabe, se é pai, se é filho, se é irmão, se tem algum grau de parentesco aí, ó. Você pode entrar em contato com a nossa produção. Você vai falar com o Kaique, que é o nosso produtor. Né? 3, 2, 5, 4, 92, 87. 3, 2, 5, 4, 92, 87. Você, então, vai participar aqui do quadro. E aí nós vamos tirar todas as suas dúvidas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade. E aí